Antes de tudo, deixa o like se inscreve aí, meu mano. A hora já dá bastante. Tamo junto. Aí, opa, meu povo. Bom, mano. Lank mais uma vez, tá ligado? E dessa vez aqui vamos estar trazendo Karma Kabane, prodígio assassino do N-Rap. E, mano, é uma história muito louca de Classroom Assassination Classroom, mas tá aí, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Pelo que eu vi, esse cara tem desentendimento com o Nagisa lá. E eu não sei qual dos dois é o protagonista, então... Whatever. Mas por enquanto eu acho que é o Nagisa, porque... Sei lá. Bora ver aqui. Justo. Justo, YouTube. Justo, mano. Perfeito. Agora vai. Cara é doido, né, mano? Cara é doido. Mas ele é... Ó, bonito. Ó, pô, velho. E aí? Bravo. A porra, mano. A porra, mano. É um gênio que fazia o que quiser. Porra, velho. O que importa a classe? Ele era a história. No barco de uns covardes, são um bando de hipócritas. Tá, então tem esquema de classe, então. Tipo, quanto mais alto, você é mais respeitado e tal. Essa parada aí. Então quem é da classe, você se fodeu, né, mano? Tá. Caralho. Caralho. Achou ele. Cara é doido. Mano. Como é que eles vão conseguir matar esse bicho? Ele não é... Pelo que eu percebi, ele é, tipo, muito rápido. Tipo, muito rápido. Tá ligado? Tá bom. E por que só pediram pra turma E? Ou só... Ou será que não? Ou será que todas as turmas estão tentando matar esse cara? Whatever. Só sei que é legal o trocadilho que fizeram, tipo, o Karma é fora. Tipo, que o nome dele é Karma. Entendeu? Karma. Legal. Legal. Foda. Eu vou matar. Cara é doido, mano. Cara é doido. Foi o primeiro a machucá-lo, não é verdade. Por que você tá recuando? Caralho. Caralho. O cara botou medo no maluco, velho. Que pra brincadeira eu vim pra matá-lo, seu merda de povo. Por valem, povo, tem um morto na sua mesa. Desculpa, achei que era você e eu pendurei pela cabeça. Eu não preciso matar-lo, agora posso deixar para, dar o copo outra vez. Enquanto isso, vou ferrar sua alma, esmagando sua ideia, é uma verdade sem ser. Mano. Eu marco um truque sujo se atrapalhando sua alma. E se deseja me impedir que abri suas regras e me mata. Se você é mesmo meu professor, não vai deixar eu me machucar. Então sei se é mesmo o caso. Se você é meu professor, não vai deixar eu me machucar? Não, mano. Como assim? Não. Tá bom. Então ele não pode deixar os alunos dele morrer, porque senão ele, sei lá, ele morre, alguma coisa assim, eu sei lá. Só sei que... Mano, se for isso, esse cara é um gênio. Ele pulou, porque aí se o cara for salvar ele, ele, tá ligado? Ele mata, e se ele não salvar, ele perde. Caralho, mano. Não é que o cara é bom mesmo? Desgraçado, velho. Que cara bom, mano. Que cara bom. Ih, rapaz. Tá. Tá dando pra entender, tá ligado? Tá dando pra seguir com o anime, eu tô entendendo. Mas eu não entendi por que ele tem que salvar os alunos, senão ele, tipo, morre, tá ligado? Enfim, por enquanto, gostei mais do Karma. Ele pareceu meio doidinho, tá ligado? Pareceu legal. Pareceu, ó, o final. Agora os próximos vão ser os dois desse povo amarelo aí, mano. Vamos entender a história desse corno mancho aí. Foi meu povo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se não quiser, vai ajudar pra caramba. Tamo junto. E até a próxima, meus confrados. Tchau, mano.